Olá, pessoal! Tudo bem? Professor Bruno, de volta aos estudos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Vamos agora ao estudo do artigo número 16. O artigo 16 tratará das hipóteses em que as sessões e as turmas do Superior Tribunal de Justiça remeterão feitos à Corte Especial. Nós já vimos situações em que as turmas vão remeter feitos às sessões e agora nós temos hipóteses em que as sessões e as turmas remetem feitos à Corte Especial. São três hipóteses, na verdade, quatro hipóteses. Primeira hipótese, quando acolherem a arguição de inconstitucionalidade desde que a matéria ainda não tenha sido decidida pela Corte Especial. Então, primeiro caso, quando sessões e turmas remetem feitos à Corte Especial, quando acolherem a arguição de inconstitucionalidade. Então, temos uma hipótese em que foi arguída, solicitada que seja inconstitucional determinado feito, turmas e sessões acolhem essa arguição e remetem o feito à Corte Especial. Agora, se a Corte Especial já, em algum momento, decidiu sobre a inconstitucionalidade, não remete esse feito à Corte Especial. Dois, quando algum dos ministros, veja, não todos, quando algum dos ministros propuser revisão da jurisprudência assentada em súmula pela Corte. Então, a súmula determinou... a Corte Especial sumulou em relação a determinado fato e algum dos ministros das sessões ou turmas discorda, determina uma revisão daquela jurisprudência. Então, esse feito passa para a Corte poder averiguar. O inciso terceiro foi revogado pela Emenda Constitucional nº 22, de 2016. Quatro, quando convier pronunciamento da Corte Especial em razão da relevância da questão jurídica ou da necessidade de prevenir divergente entre as sessões. Bom, então, a Corte Especial verificou que precisa do seu pronunciamento, porque a questão, o feito, tem uma relevância jurídica gigante, fundamental. Então, esse feito é apreciado pela Corte. Ou, em alguma situação, a Corte observou que deseja, tem que prevenir que haja uma divergência entre as sessões do STJ. Então, nessas hipóteses, o feito é remetido ao Superior Tribunal de Justiça. O parágrafo único complementa, dizendo assim, A remessa do feito à Corte Especial far-se-á independentemente de acórdão, exceto nos casos do item dos incisos primeiro e terceiro. O terceiro foi revogado. Então, no inciso primeiro, que é na questão do acolhimento de argüição de inconstitucionalidade, depende de acórdão. Agora, na hipótese da revisão de jurisprudência, do pronunciamento da Corte em relação a um fato de relevância jurídica, prevenir divergência entre as sessões, não precisa de acordo. Somente, então, na questão de acolhimento da argüição de inconstitucionalidade. Tudo bem? Assim, a gente fecha o estudo do artigo número 16, passa no meu site e adquira o curso de 80 questões comentadas inéditas do Regimento Interno do STJ. Um grande abraço para vocês e até segunda-feira com mais artigos do Regimento. Tchau, tchau!